Domingo e é o dia perfeito para nós fazermos a nossa listinha da Salivari para a semana e termos aquela refeição super nutritiva e saborosa com gostinho de feito em casa para nós fazermos e nos garantirmos na semana sem precisar ir para a cozinha. A Salivari tem pratos completos, tem pratos também fit e tem pratos infantis. Então tem para todos os gostos, a gente encontra camarão, estrogonofe, panquecas, enfim. A Salivari tem tudo para fazer as nossas refeições muito melhores. E é só você entrar no Insta da Salivari, olhar o cardápio deles, fazer o pedido que eles entregam na porta da sua casa.